Quando ela chega na penha, escuto vários cochichos O apelido dela é Lanchim dos Amigos Deu pro DJ Renan e deu pros envolvido Ela que leva as amigas para o mau caminho Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atingiu 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge um sem concentro do pacote de piranha Essa cachorra é mó piranha, essa fanta é pilha da puta Essa cachorra é mó piranha, essa fanta é pilha da puta A mão vale o peru, com a mão vale o peru Com essa cachorra é mó piranha, essa fanta é pilha da puta Ê, Valmed, tá ligado que eu não pensei Bala tá com a cena, um sucesso, né? Se tu lança uma, ele vai lançar duas Então temos, tenta pra ver se tu vai valer de frente com eles Deu pro DJ Renan, e deu pros envolvido Ela que leva as amigas para arrumar o caminho Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge um 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge um 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge um 100% do pacote de piranha Relaxa gatinha, tá passando vergonha Atinge um 100% do pacote de piranha Faz a cachorra, uma criança, faz a pilha da puta